Alô pessoal, aqui é Niel Alves, aqui diretamente do Norte de Minas Gerais. Estou aqui no Vale do São Francisco, no Médio de São Francisco, a 60 quilômetros de Januária e a 220 quilômetros de Monte Claro, da nossa metrônia. Estou aqui olhando aqui o final de férias, hoje é 25, 25 de julho, e está acabando as férias aí, eu estou mostrando para vocês aqui que o movimento aqui na cidade já diminuiu bastante, praticamente acabou o movimento, e hoje é segunda-feira, então 25, já não tem mais aquele movimento séptico. Aí estou mostrando para vocês aqui, só dando uma mostrada aqui para vocês aqui do cais do Água Viva, o rio São Francisco está aí, para vocês dar uma olhada aí. Tem uns garotinhos ali jogando bola, não tem movimento nenhum. Aqui está a praça do Água Viva, chama Praça da Independência, e eu estou mostrando aqui que o movimento acabou, né? Acabou as férias, e a gente tem aqui só a carranca aqui, que está também já acabando, já acondrecendo, já está bem a escultura, né? E eu vou terminar o vídeo, porque vou fazer só um vídeo curto aqui, de dois minutos, porque aqui se você vai gravar um vídeo aqui, aí tem uns caras aqui, eles entram nas coisas, no vídeo da gente, para perturbar, sabe? Aquele cara que quer mala, sabe? Aquele mala, você não tem um mala, né? Mala não, uns malas, aqueles que não querem que você produz nada, que não querem que você desenvolve, não querem que você filma nada, eles só acham que você tem que seguir o que ele quer, né? E toda vez que eu venho gravar, que eu encontro esses caras, eles... Eu já apaguei o vídeo duas vezes aqui, porque eles entram no meio do vídeo para se aparecer e queimar o filme do vídeo, né? Aí eu vou terminar o vídeo aqui, e... Enel Alves aqui, um vídeo curto, para o canal Brasil dos Esquecidos, aqui do Cais do Água Viva, Cais do Porto, segue o nosso canal aí. Mostra o Rio. Valeu aí, tudo de bom.